O jogo aconteceu em Clevelândia e a Ema saiu na frente neste gol de gel 1 a 0. Depois, Biru foi muito rápido para se antecipar e mandar forte, 2 a 0 Mariópolis. No segundo tempo, mais um vacilo do Guarapuava e Pebinha limpou a jogada e mandou certeiro. 3 a 0 Mariópolis para a festa da torcida da Ema e garantindo a primeira vitória. Na reta final, Rian encontrou o passe para Cadu girar e descontar. Final Mariópolis 3, Guarapuava 1.